Olá pessoal, bom dia, bom dia, nós estávamos ali pessoal, naquela piscininha ali, agora a gente atravessou para cá, porque o pessoal vem para cá ali, as piscininhas que formam, e ali do outro lado já é maravilhoso, o pessoal vem para cá tomar banho, aproveitando, enquanto a maré está baixa, olha que lugar lindo gente, isso daqui, olha a igrejinha, aquela igrejinha lá pessoal, ela fica, olha, aqui lá ainda está uma boa caminhada, está bom, está bem longe aí, marzão aberto, está vendo, muito bacana pessoal, bacana mesmo, só vai para lá, aí aqui tem os, as piscinas que se formam naturalmente, quando a maré abaixa, olha, olha o marzão para lá, olhem, que bacana, olha, que bacana, que bacana, que bacana, formam as piscininhas naturais, Que bacana, né, gente? Legal Tem que tomar cuidado, viu, Dona Anjeca? O homem ali quase escorregou, viu? É, ele quase caiu ali O cara caiu ali nessas pedras Pra ele se arrombar todinho Fala bom dia aqui, Dona Anjeca Bom dia, bom dia, gente Como o senhor estava falando, a gente estava do outro lado Aí, por isso que as pessoas Estavam vindo mais pra esse lado de cá E realmente, aí que se formam As piscinas naturais, realmente Mas ali onde nós estávamos É areia Aqui, ó, já é tudo pedra, pessoal Tem que tomar muito cuidado É, até pra caminhar Tem que tomar cuidado O pessoal fica aqui, ó Entendeu? Eles tem que tomar cuidado Olha que lindo Olha que lindo Aqui é a praia do carneiro Praia do carneiro Da Mandaré Da Mandaré E Pernambuco Tá vendo? O pessoal fica caminhando aqui Eu vou com cuidado Pra mim também não cair, né? Porque aqui é perigoso Olha aí, escorrega, viu? Essa parte Olha aí Olha aí Olha aí E olha aí Como é? E olha aí Quanto é? Coito Coito Eu vou lá Boa 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 Olha que bacana aqui, muito bacana, super bacana, as piscinas naturais. Olha como que é isso gente, isso daqui vai embora, é a perder de vista. Vai até em alto mar esses arrecifes aqui. Você viu, Danangelo? O acesso é difícil, tem que tomar cuidado. Muito bacana pessoal, tem que tomar cuidado para não se machucar. As piscinas naturais, são várias piscinas, o pessoal gosta de ficar aqui. Bacana. Bacana. Está vendo pessoal? É, olha aí, tudo cheio de... Está vendo? Vai moldando a rocha. Vai então, olha lá pessoal. Está vendo? Ali já é uma área, está vendo? Vai formando vários piscinas. Eu não vou nessa daqui, Danangelo, que já está bem cheio. Está cheio. Já está bem cheio. Vamos para lá, Danangelo. Lá dá para a gente se banhar e filmar. Vem filho. É, tem que tomar cuidado. Tem que andar bem devagar, olha pessoal. O sonho, olha. Vai e mora. Olha que bacana. Olha o marzão. É, isso é verdade pessoal. Aqui venta, venta muito, olha. Olha, que imagem né rapaz. Que bacana hein. Olha que peixinho mais lindo. Como é que você vai ter espinhos ali? Ah, tá. O uriço. É o uriço? Azul com... Olha os peixinhos. Que lindo gente. Olha os peixinhos. Caramba, ele secou ali. Está vendo? Aquele... Aquele... Cheio de espinhos. Como é que chama? É o uriço. É, velho. Veja aqui também. Ah, é. Isso daí. Os uriços. Rapaz. Já precisa ser pesado. É isso. Meu Deus. Olha esse peixe. Que lindo cara. O que eu falei? Azulzinho. Olha pessoal. Qual? Você está dando uma sombra. Meu Deus cara. Eu falei para você. Eu falei que imagem bonita. Caramba. Não fica aqui pessoal. Não é fácil andar não. É. Uma pofinha só. E eles estão aí ó. Por isso que as pessoas gostam de virar o que eu descobri. É. É. Angélica. Vem para cá para a gente terminar esse vídeo ó. Fazendo um favor. Para mim ficar a favor do sol. Ali já está melhor ó. Fica ali fazendo o que eu vou. Aí pessoal. Olha que lugar lindo hein. É. Tem que ser bem. Bem cauteloso viu. Para não se machucar. Eita. Eita rapaz. Aqui é complicado. É. É um paraíso lento. É. O certo é o chinelo viu filho. É. O chinelo está aqui na bolsa. É. Vamos colocar o chinelinho que é mais fácil de andar. Manda um beijo aqui pessoal. Tem outra. É. Manda um beijo hein. Né. Mostrando para vocês aonde que eu falei se faz piscinas. Até como a Maragacha. Aí se porta piscinas naturais. Aqui já estava bem cheio né. As pessoas aqui. Mas é isso daí gente. Já vamos. Bora, bora. Já chegamos na igrejinha né. Que é o Praia dos Cadeiros. E é isso daí. Venha conhecer gente. Esse paraíso. E eu vou filmar. É. 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 É isso aí pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo.